Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo hoje. Nós vamos fazer com lápis de cor, né? Vamos pintar a segunda parte aí da ansiedade, do filme Ansiedade. Beleza, então vamos lá. Do filme Ansiedade não, né? Do filme Divertidamente. Agora sim. Beleza, então vamos lá. Nós vamos fazer com lápis de cor da Faber-Castell, da Compacto. Lápis comum, né? Esse lápis que a gente leva para a escola, o lápis escolar. Beleza? Então, ó, continuando igual a parte de cima, vou fazer o sombreamento com o marrom. Então, nessa parte aqui, ó, do contorno. Lembrando que eu não fiz contorno, né? Então, ele vai ser todo com lápis de cor. Aqui por dentro eu esqueci de pintar, ó, a parte de cima. E lá na bochecha também, tá vendo? Na parte de cima lá. Depois eu vou passar a caneta. Então, ó, eu vou fazer aqui. É, tem que... vou pintar ali de uma vez. Vou usar aqui a caneta novamente, né? O marcador. Aquele marcador que eu fiz a parte de cima, ó. Aqui, ó. E nessa parte aqui, ó. Vou usar marrom e laranja. Agora sim, eu esqueci. Nem prestei atenção na outra parte, na parte 1. Quem não viu a parte 1, é só entrar aqui no canal, né? Já clica aí para ver a parte 1 também, quem não viu, né? Beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui com o lápis. Então, ó. Continuando. Vou fazer o contorno todo com o marrom. Ó. Eu vou fazendo o contorno. E já vou dando o sombreamento, né? A gente, ó. Faz o contorno e vamos dando o sombreamento. Olha que legal. Ó. Aqui também. Vou fazer tipo uma borda ali do beicinho dele, né? Beicinho de pulga. Não beicinho de pulga, não. Esse beicinho está bem grande. Aqui também, na parte de baixo aqui do pescocinho. Aqui na gola da blusa também. Eu posso jogar o marronzinho. Depois eu jogo o cinza ou o preto. Eu acho que fica legal. Mas vamos lá. Vamos fazer essa parte aqui primeiro, ó. O contorno da boca. A parte de fora ali, né? Por dentro eu vou pintar tudo de preto. Olha como é legal. É legal fazer o desenho assim também. Sem contorno. Com canetinha preta, né? Geralmente meus desenhos eu faço tudo com contorno. Show de bola. Ó. Vou fazer o contorno aqui. Eu vou fazer um desafio no canal. Como a gente fazia antigamente, né? Lá atrás. Cinco anos atrás. Vou trazer a Vitória e a Lara, minhas filhas. E nós vamos fazer um desenho do filme divertidamente. Eu não sei qual personagem. Vocês poderiam deixar aqui no comentário. Um personagem para a gente fazer, né? Para fazer esse desafio. De repente, ansiedade, alegria, né? A tristeza, a raiva. Qual vocês acham legal? Qual personagem que vocês gostam? Deixem aí nos comentários para a gente fazer o desafio. Beleza. Ó. Acho que o marrom está legal. Agora eu vou usar o laranja. O laranja, o que eu vou fazer? Eu vou apertar. Ali. Aqui no meio. Eu não vou apertar muito. Eu vou deixar um pouquinho mais clarinho. Só aqui, ó. Nas bordas aqui eu vou apertar. Aí aqui eu vou... Eu não vou apertar muito não, ó. Vou deixar um pouquinho mais clarinho. É só levantar um pouquinho a mão, né? Ó. Olha lá. Fica até uns... Parecendo uns pedacinhos branquinhos. É porque a ideia é essa mesmo. Vai ficar meio realista, né? Vai ficar maneiro, hein? Eu acho que o lápis vai ficar melhor do que o marcador. Vocês já podem deixar aí nos comentários também, né? Qual parte ficou melhor? A parte 1 ou a parte 2? Marcador ou lápis de cor? Olha lá. Como está ficando. Aí, ó. A gente vai fazer o mesmo processo aqui embaixo. Eu vou apertando mais ali em cima do marrom. E na parte do meio eu vou deixando mais clarinho. Fica muito legal, né? Olha que massa. Galera, vamos compartilhar esse vídeo aí com a galera. A galera da escola, né? Pra todo mundo. Pra chegar pra todo mundo, né? Que aí... E vamos dar o like. Chega dando like, né? Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. Mas vamos comentar e vamos dar like. Que aí o YouTube recomenda pra mais pessoas. Show de bola, ó. A ansiedade está quase pronta, né? Agora vamos fazer a parte de dentro. Ó, vou jogar o cinza aqui. Que eu vou fazer um pouquinho aqui no olho. No olho e nos dentes, na verdade. Primeiro eu vou fazer aqui no dente. Tipo uma sombra, ó. Só naquela parte de cima ali. Não é no dente todo não, hein? A gente faz só um pedacinho, ó. A parte de cima. E aqui, ó. Eu faço na parte de baixo. Encostado ali na pele ali, né? No beicinho dele. No olho também aqui, ó. Eu falei que eu ia jogar um pouquinho de cinza também. E no olho. Mas no olho eu não vou jogar agora não. Deixa eu ver como vai ficar. Deixa eu terminar a boca aqui. Qualquer coisa eu jogo com preto mesmo, levinho, né? O certo é fazer com cinza. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Apertando bem. Eu vou fazendo o contorno dos dentes, ó. A gente vai fazendo o contorno dos dentes. Faço o contorninho da boca primeiro. Depois a gente preenche, né? Ó. Fiz o contorno ali perto dos dentes. Olha como vai ficando legal. Faço o contorno. Tá vendo? Eu faço o contorno primeiro. Depois preencho. Ó. Aqui eu já tô preenchendo porque eu já fiz o contorno nessa parte. Ó. A parte de baixo, ó. Fiz o contorno. E começo a preencher. Olha como ficou legal. Poxa, ficou maneiro, hein? Eu acho que eu vou fazer um desenho dele todo assim com esse lápis, ó. Na outra parte eu ainda vou usar um lápis caro, né? Esse lápis aqui é um lápis barato. Olha como ficou legal. Então, ó. Eu vou jogar o preto aqui. Mas não vou jogar muito forte não, ó. Só pra dar uma sombrinha bem leve. E aqui também. Galera, e ficou assim. Olha como ficou legal. Joguei um pouquinho aqui também, ó. Pra dar mais um volume, né? Uma profundidade. E a nossa segunda parte ficou assim. O que vocês acharam? Gostaram? Então, ó. Se ligue que eu vou fazer a terceira e a quarta. Beleza? Então é isso aí, galera. Tchau. Até o próximo. Quer dizer, até a próxima parte. Voadora no like. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.